Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Foram anunciadas hoje novas contratações no programa Minha Casa Minha Vida. São ao todo 25 mil unidades, um investimento que ultrapassa 2 bilhões de reais e que pode gerar 30 mil empregos diretos. São mais de 25 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida para a faixa 1 em 77 municípios do país. Podem ser contempladas nesta faixa as famílias com renda mensal de até 1.800 reais. Os investimentos nos novos empreendimentos ultrapassam os 2 bilhões de reais. E segundo o ministro das Cidades, a meta para este ano é ainda maior. É bom lembrar que as metas fixadas orçamentariamente são 170 mil unidades na faixa 1 do programa, 40 mil unidades na faixa 1,5. Havendo predisposição do Ministério das Cidades de elevar em 18 esse mix, também aumentando a participação da faixa 1,5 no programa. E 400 mil unidades na faixa 2 e 3 do programa, totalizando mais de 600 mil unidades ao longo deste ano como meta. O Minha Casa Minha Vida tem novas regras para a construção. A partir de agora, os empreendimentos terão no máximo 500 unidades por conjunto habitacional ou agrupamentos de até 2 mil unidades para cidades com mais de 100 mil habitantes. As novas contratações são pelo Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, que privilegia critérios de urbanização e infraestrutura prévia. Ao selecionar as 122 propostas contempladas, o governo levou em conta a proximidade dos empreendimentos com escolas, hospitais, pontos de ônibus e outros equipamentos públicos. A ideia é dar acesso à moradia com qualidade de vida. O princípio é mais qualidade de vida, transparência para os novos critérios. Na consolidação das ruas entre os edifícios, cuidando de paisagismo, os critérios de paisagismo, de acessibilidade, critérios com proximidade aos equipamentos sociais, às escolas, aos bancos, aos postos de correios, à infraestrutura básica e abrindo o programa para o atendimento aos municípios com menos de 50 mil habitantes que não eram atingidos pelo FAR. Foi reconhecida nesta sexta-feira a situação de emergência do município Marechal Deodoro, em Alagoas. Esse reconhecimento permite que a população receba ajuda imediata e que a Prefeitura solicite o apoio do governo federal para restabelecer os serviços essenciais. Nesta semana, o governo já tinha reconhecido a situação de emergência em outros 26 municípios alagoanos. Também foram liberados R$ 13 milhões para socorrer a população atingida pelas enchentes no Estado. E o Ministério da Saúde enviou esta semana 7 toneladas de medicamentos para a população atingida pelas enchentes em Alagoas. São 30 tipos de medicamentos como antibióticos e anti-inflamatórios. Além dos remédios, o Ministério da Saúde vai enviar representantes da Força Nacional do SUS para ajudar na prevenção de doenças. Os pacientes diagnosticados com esclerose múltipla contam agora com mais uma opção de tratamento no Sistema Único de Saúde. O medicamento vai reduzir os surtos e a progressão da doença com menos riscos aos pacientes. Outro fator favorável é que o remédio é administrado por via oral. De repente, a Raíssa começou a perder o equilíbrio, cair e ficar com a visão borrada. Foi assim que ela descobriu há três anos que tem esclerose múltipla, uma doença autoimune que ainda não tem cura. Depois de muitos meses de investigação, ela conta que ter o diagnóstico da doença foi um susto, mas um alívio também. É muito difícil porque a gente passa a adaptar muitas coisas, né? A gente tem que aprender de novo com muitas coisas. E tem que levar. Para tratar a doença, a Raíssa vai todos os meses ao hospital para tomar uma medicação na veia que diminui as crises e previne novos sintomas. Esse processo é cansativo e muito desgastante. Eu tenho acompanhamento com o neurologista a cada três meses, que faz toda uma bateria de exames também a cada três meses, sangue, exames de toque, de sensações. E também tem a ressonância magnética pelo menos uma vez por ano. Atravessar a rua é uma tarefa simples para a maioria das pessoas, mas para a Raíssa é um grande desafio. E foi justamente pensando em pessoas como ela que o Ministério da Saúde incorporou o primeiro medicamento vioral de primeira linha para tratar a esclerose múltipla. Os principais sintomas da esclerose múltipla são alterações na visão, perda da sensibilidade, da força, do equilíbrio e da coordenação motora. Além disso, o paciente passa a não controlar as fezes e a urina. Depressão e ansiedade também podem ser um sinal da doença. Estão em fase final de estudo 14 medicamentos. Desses 14 medicamentos, 8 são orais. Então vai haver uma alteração completa na forma de tratamento da esclerose múltipla. A possibilidade de um remédio oral e com poucos efeitos colaterais para tratar a esclerose múltipla é um ganho de qualidade de vida enorme para os pacientes. Além disso, melhora a adesão ao tratamento, o que aumenta a eficácia dos medicamentos. O uso por via oral vai aumentar essa adesão ao tratamento e, consequentemente, um melhor controle da doença. E a novidade chegou como uma esperança na vida da Raíssa. Cada pessoa reage a um medicamento de forma diferente. Por isso, a variedade é essencial para o nosso tratamento. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, foi recebido hoje em Washington pelo secretário de Estado dos Estados Unidos. No encontro, foram debatidas as propostas brasileiras nas áreas de comércio e investimentos. Nós vamos, então, ao vivo até Washington, onde está a nossa correspondente, Paola de Hort. Olá, Paola. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Roberto. Roberto, eu estou agora na Embaixada do Brasil, em Washington, onde o ministro Aloysio Nunes concedeu uma coletiva agora há pouco justamente sobre esse encontro com o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson. O ministro Aloysio Nunes destacou alguns pontos que ele apresentou nessa reunião, como você já mencionou, comércio, investimentos e também saúde. E nessa reunião, eles também trataram de assuntos que são muito importantes para os dois países, como, por exemplo, a situação da Venezuela. Lembrando que o ministro Aloysio Nunes veio até Washington justamente para participar da reunião da Organização dos Estados Americanos sobre a situação na Venezuela, que aconteceu na última quarta-feira. E aqui de Washington, o ministro Aloysio Nunes parte, então, para o Haiti, onde ele participa de uma cerimônia que marca o fim da Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, uma missão que teve grande importância aí do Brasil desde 2004. Volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo. Muito obrigado, Paola de Hort, pela participação aqui com a gente. O presidente Michel Temer concedeu hoje a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao juiz sênior federal norte-americano, Peter Messitt. O juiz norte-americano viveu no Brasil no final da década de 1960 e foi professor de direito na Universidade de São Paulo. Ao retornar aos Estados Unidos, Messitt prestou consultoria jurídica para a Embaixada do Brasil em Washington. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul é a mais alta condecoração brasileira concedida a cidadãos estrangeiros. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no nosso canal no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A Sousa Palleta Federal. Legenda por Sônia Ruberti